Meus amigos, essa história é impressionante. Uma passageira do Uber pegou um desses carros e ao chegar ao destino desejado, ela esqueceu algo inacreditável. Ela pagou ao motorista e foi embora, deixando no banco traseiro nada mais nada menos que um bebê, filhinho dela. Isso mesmo. Isto aconteceu aqui em Salvador, a capital da Bahia. O Agora na Bahia conseguiu o áudio em que o motorista deste transporte, através do aplicativo Uber, recebe a informação de que há um bebê esquecido no seu carro. Preste atenção a toda a conversa entre os motoristas que divulgaram a informação na busca por esta criança através de redes sociais. Vê se ficou uma criança aí no seu carro. Tem uma passageira aqui do Engenho Velho de Brotas, ela está desesperada com o filhinho dela. E o carro é o seu, que eu sei que você é uma Smash. Agora o nome também é muito parecido. Vem aí, cara, tem uma criança aí no fundo do seu carro. Realmente, eu levei essa mulher para o Engenho Velho. Agora criança, eu olhei para o carro, olhei tudo, não achei criança não, velho. Mas eu vou olhar aqui no carro de novo e qualquer coisa eu levo aí de novo no Engenho Velho. Vou ver aqui rapidinho, peraí. Está aqui, está aqui, está aqui. Vou levar lá. É incrível isso, né? O motorista não viu, a criancinha estava dormindo. Detalhe, o Agora na Bahia foi em busca de informações para saber se esta mulher, se esta passageira cometeu algum tipo de crime. Nós conversamos, então, com uma pessoa especializada nesta questão, que é a delegada, que é o Mi Pimentel, que conversou com a gente e explicou. Então, Genildo, no presente caso, não há que se falar em crime e nem na modalidade culposa. A moça esqueceu o filho no carro, no carro do aplicativo, né? E logo em seguida, ela promoveu a busca pela criança. Foi um mero esquecimento. Não houve consequências mais graves, nem lesão corporal, nem homicídio. Então, não há que se falar da existência de crime. Mesmo porque não existe abandono de incapaz na modalidade culposa, né? Ela teria, em tese, agido com mero esquecimento, e não por negligência, imperícia. Então, a gente não pode culpar a moça por nenhum tipo de crime. Já que ela diligenciou imediatamente o esquecimento da criança no carro. O taxista, no caso, não é taxista. O motorista do aplicativo também não vai responder por nada. Não há existência de nenhum crime nesse caso. Pois é, mas que a história foi interessante e impressionante, talvez inacreditável, não tenho dúvida alguma.